Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, assessoras, assessores, deputados. Deputado subtenente Bernardo. Boa tarde, sub. Cara dele. Deputado Luspaulo, deputado Valdésio. Deputado Jari, deputada Marta. Deputada Marta. Eu, primeiro, deputado Luiz, em relação às audiências que ficamos de marcar, eu, aquela, hoje teve a audiência do projeto de lei em relação à reserva da vida silvestre. Eu, presidente? Não, na abertura, não. O senhor falou de uma forma. Teve uma audiência pública, presidida por mim, às 13 horas, e fui eu que abri. Projeto, deputado Max, para crescer o percentual do ICMS municipal a ser aplicado, modificando a lei 5.100, de 2,5 para 5 pontos percentuais. Essa foi feita uma hora, acabou exatamente às 10 para as 3. Ok. Essa foi o presidito, o presidente deputado Max. Era um 3 audiência. Tem uma daquela questão das emendas dos imóveis, não é? Não, olha só. A alienação onerosa, que foi o que o senhor pediu, e a do combustível, nós vamos deliberar na terça para poder fazê-la semana que vem. Tá. Deu para entender? Ou não? Deu. E hoje teve uma outra, deputada Marta Arvacha, qual foi? Foi do meu projeto, em relação... A que foi presidida pelo deputado André Correia. Quem devia ter presidido essa era o deputado Carlos Mink, que o senhor aqui tinha definido em plenário. Era a comissão de... Ambiente. Mas foi a comissão. Do ambiente, meio ambiente. Mas foi bem. Foi a comissão. Passei rapidamente. Você acha, então, que as duas outras audiências, na próxima semana, realizam? Depende muito do jogo do Brasil, não é? Se vai ser segunda ou terça, se vai... Todo mundo dizendo... Ninguém sabe se é segunda ou terça. Esperamos que seja segunda o jogo, não é? A minha ideia, na deliberação da terça, a gente fazia até sexta. Não, tranquilo. A época do combustível, de certa a de certa, a gente se comprometeu a fazer depois dia 2. Dia 2 é amanhã, não é? Você viu a arrecadação do ICMS? 900 milhões é menos. Menor. Sem correção do IPCA. Vamos à pauta. Podemos, deputado? Eu só pedi à V. Exª o seguinte. Eu protocolei hoje um projeto de lei, que ainda não recebeu o número, só recebe amanhã, está aqui, onde a gente está tentando fazer uma melhoria do ITD. Eu gostaria também que a V. Exª pudesse chamá-lo à pauta por causa do princípio da anterioridade, se não for... Anualidade. É a mesma coisa. Anualidade e anterioridade. Só que tem que eu não posso lhe dar o número que o protocolou agora. Faz pedido de urgência. E aí eu ponho na pauta para, no mínimo, receber as emendas na próxima semana. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4636, de 21, pedido do autor para retirada de pauta. É isso, Marquinhos? Então, retirada, pedido do deputado Deodalto. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 6452, de 22, de autoria do deputado André Correia, que faculta ao servidor público ativo ou inativo autorizar o desconto em folha de pagamento de valores destinados à pensão alimentícia, determinados por acordos judiciais, extrajudiciais e informais da outras providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Servidores Públicos e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição, Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, eu fiz diversas emendas a esse plenário, a esse projeto de lei, porque a redação não está a melhor. Porque, veja só, Sr. Presidente, é justo que o servidor público ativo ou inativo, ativo ou inativo, ele possa decidir se deve descontar a pensão em folha, quando há um acordo entre as partes. Mas, quando é decisão judicial, ele não tem que concordar com nada. É decisão judicial. Então, nesse sentido, a gente fez uma série de emendas em plenário. Quem ia relatar esse projeto de lei deveria ser o nosso presidente de honra da CCJ, deputado Chico Machado. É de honra porque, até hoje, nós não conseguimos votar nele, apesar de eu estar com o voto pronto e escrito. Mas não reuniu ainda a CCJ? Não, ele não foi... Sr. Presidente, ele é da mesa diretora? Ele é da CCJ. Ele é da CCJ. Então, mas tinha um problema para o senhor resolver, porque estava faltando um membro na CCJ que o senhor ia colocar. Mas isso não impede, deputado Luz, com todo respeito. Sim. Não impede. É porque tem três... O senhor, na colher de lida, o senhor falou que faltava resolver um empecilho. Porque, senão, a senhora só dá ordem, a CCJ se reúne e elege. Se não tem mais empecilho nenhum. É isso aí. Por favor. Bom, mas vamos lá. O parecer da CCJ é, pela constitucionalidade, com seis emendas. São exatamente cinco emendas modificativas e uma emenda supressiva. É o parecer. Pela Comissão de Servidores Públicos, o deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafim. Deputado Eleomar Coelho. Parecia favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Eleomar Coelho. Continua o parecer sendo favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que ele... Para discutir, deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Vou fazer até a discussão rapidamente aqui e quero iniciar agradecendo a Defensoria Pública, na pessoa da Defensora Maria Carmen e também da Defensora Flávia Barbosa do Nascimento, que é a coordenadora que cuida da questão defesa dos direitos das mulheres, que nos apresentaram uma importante nota técnica analisando esse procedimento. É óbvio que é possível imaginar que o desejo do parlamentar, ao apresentar esse projeto de lei, foi para discutir a possibilidade de que o desconto de uma pensão alimentícia pudesse, de alguma forma, passar pela anuência do servidor e não o desconto imediato. Mas, ainda que possa ter sido aí de boas intenções, o projeto, que, no meu entendimento, traz vícios formais, porque acho que não cabe ao Parlamento dizer que uma ordem judicial não pode ser cumprida sem a autorização do servidor, o projeto cria a possibilidade de acordos judiciais, extrajudiciais e informais. E o acordo informal, ele não precisa ser por escrito, ele não necessita apresentação de nenhum documento. Então, isso vai deixar, basta que o servidor declare que há um acordo informal. E a defensora Flávia Nascimento, ela foi muito precisa quando ela falou, inclusive, que esses acordos informais podem trazer efeitos negativos, levando as mulheres a permanecer numa situação de violência doméstica e familiar. Uma vez que, diante desses fatos, nós temos aí um desequilíbrio e que essa dinâmica cíclica da violência vai permitir com que, seja servidora ou não, essa mulher esteja permanentemente em uma situação de vulnerabilidade, podendo, inclusive, ser exigido uma declaração escrita a favor do seu agressor, que poderá estabelecer o valor dessa pensão de acordo com o seu interesse pessoal. Por outro lado, eu também fiz emendas, e nessas emendas, eu chamei a atenção para essa questão do acordo extrajudicial. E é minimamente necessário que esse acordo extrajudicial contemple a legislação em vigor, seja a legislação 11.340 da Lei Maguera Penha, seja o Código Civil, seja o Estatuto da Criança e do Adolescente, exatamente para garantir uma equidade entre as partes e para permitir que não... Essa ideia, que pode ter sido cunhada no interesse de dar voz ao servidor público e, de alguma maneira, permitir um acordo entre as partes, essa ideia, ela não venha a interferir na dinâmica da violência doméstica ou, então, a subjugar as mulheres que são, que estejam aí num processo de separação ou num processo de dissolução de uma sociedade conjugal. Tenho muitas dúvidas, não sei como votarei hoje, do jeito que está, votaria contrário, mas eu espero que as emendas possam aperfeiçoar o projeto. Muito obrigada. para discutir, deputado Valdeque Carneiro. Deputado André Ciliano, eu também me inscrevi para discutir aqui mesmo do microfone de à parte esse projeto de lei e quero também agradecer à Defensoria Pública do Estado, especialmente à defensora Flávia Brasil Barbosa do Nascimento, Coordenadora de Defesa dos Direitos da Mulher, que fez a fineza de encaminhar aqui a Assembleia Legislativa aos nossos gabinetes parlamentares, é uma nota técnica sobre esse projeto do deputado André Correia, projeto de lei número 6452 de 2022. Evidentemente que respeito e parto do pressuposto do interesse do deputado de favorecer, digamos assim, uma certa celeridade na garantia e no pagamento das pensões. as mulheres, entretanto, alguns elementos me preocupam no projeto, por exemplo, esta figura do acordo informal, não compreendo bem que figura é esta, como que ela pode ser disciplinada, e menos ainda como que um acordo informal pode permitir que o servidor, ativo ou inativo, escolha, decida se vai ou se não vai ter o desconto para a pensão alimentícia em sua folha remuneratória, em sua folha de pagamento. Menos ainda se houver uma decisão expressa do juízo. Não caberá ao servidor decidir de moto próprio, por conta própria, se vai ou se não vai ter desconto em sua folha se tiver havido uma decisão judicial. ele não tem o condão de ultrapassar esta decisão. Mas ainda é preciso tomar cuidado e a defensora avança nesse ponto para que a boa intenção, a boa ideia do deputado não acabe redundando. Do jeito que está o texto, ele pode ser melhorado, pode ser aprimorado, que mulheres mais frágeis economicamente possam ser vítimas da chamada violência patrimonial por parte do seu ex-cônjuge, do seu ex-companheiro, enfim, que pressiona a mulher em função da sua dependência econômica, da sua impossibilidade de sobreviver sem o acesso à pensão que lhe é de direito. Então, assim, muito cuidado com a defesa e a proteção dos interesses das mulheres, sobretudo aquelas mulheres vítimas de violência, vítimas de violência doméstica, e mais ainda cuidado com a Assembleia Legislativa, digamos, corroborando a ideia de que um servidor pode, por conta própria, ultrapassar uma decisão judicial e também entender melhor esta figura, digamos assim, difusa do chamado acordo informal. Por isso, também fiz, ofereci várias emendas ao projeto e espero que o debate proporcione um aprimoramento da matéria e a discussão que queria fazer. Linda foto, deputado André Siliano. De que legislatura é, André? De que legislatura é? 9,9. Deputado Atânia Rodrigues deputado Carlos Mink. Olha que foto legal aqui, Mink. Você está por aqui, você André Chico Alencar, com o Brizola aqui, com a Atânia Rodrigues. Ih, que beleza. Que foto linda. Presidente, uma questão de ordem, enquanto a Vossa Excelência está aí, eu queria, ontem, durante o plenário, o alarme de incêndio tocou e nós pedimos para que a brigada verificasse, né? E surgiu o comentário de que volta e meia está tocando, não é bem assim. Ontem, um visitante da casa, só para que os parlamentares fique ciente, o deputado Samuel Alafaia, os deputados que estavam aqui ontem, um visitante acionou o alarme de incêndio. Ontem, o visitante acionou o alarme de incêndio, né? Ou por curiosidade, seja lá o que for, mas ele realmente foi acionado na manivela. Por isso que ele tocou. Não é que o sistema da casa é frágil, muito pelo contrário. O sistema é super eficiente, o detector de fumaça é super eficiente, essa casa está preparada para qualquer tipo de sinistro. Mas, infelizmente, esse visitante, não sei porquê, foi lá e acionou o alarme de incêndio. É só para dar um esclarecimento, presidente, que a brigada de imediato foi verificar e o ocorrido foi exatamente isso, só para que fique registrado. Eu tenho uma informação que, inclusive, a pessoa que acionou veio visitar um deputado e ele já foi chamado e pedido de retornar aqui, porque ele foi de curiosidade. Vamos lá. Em tramitação ordinária, segunda discussão, rendação do vencido assim, emendado. Projeto de lei 402-A, de 15, de autoria do deputado Renato Cozolino e Valdeque Carneiro, que altera a lei 4.260, de 29 de dezembro de 2003, que autoriza a utilização das unidades que integram a rede estadual de ensino por concursos pré-vestibulares comunitários nas condições que menciona para acrescentar os cursos de pré-vestibular gratuito e dar outras providências. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presidente de matéria recebeu 13... 7 ou 13? Aqui estão 7. 13 emendas. Questão de ordem, presidente. Só para esclarecer, é que esse projeto, eu tinha um projeto sobre esse tema, mas eu descobri que o Renato Cozolino tinha um projeto que era anterior ao meu, eu entrei em contato com o Renato Cozolino, hoje prefeito de Magé, eu pedia para arquivar o meu projeto, virei com o autor do projeto Cozolino e eu mesmo fiz várias emendas combinadas com o ex-deputado e hoje prefeito Renato Cozolino. Então, eu mesmo sou autor da maioria das emendas, queria pedir a vossa excelência, presidente, se ele pode retornar na semana que vem para apreciação das emendas, já que ele está em segunda. Viu, André? Por favor. Presidência da EFERP, de vossa excelência. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 1347A de 16... Voltou uma aqui, voltou uma aqui, é a mesma? Isso, te manda a mão. É a Maria. É dele, Não é dele, não, sabe? Maria, você guarda esse homem aí, ó. Amém, você viu o seu retrato, não sabia que ele... Eu vi a foto, que é linda. É a foto. Linda. Dá quadrante. Tira a foto, aí, que nem a pessoa para cá? Gostar. Oi, Maria. Que nem a pessoa da foto? Vai lá. Daqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, Rato. Ratinho, você sequestrou essa criança? Muito linda, Ratinho. Ali, Olha lá, 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 ela gostou daqui, anuncio em segunda discussão em relação do vencido do projeto de lei 1347A de 16 de atividade da Tia Ju, que dispõe sobre a inserção de informações e orientações de como agir nos casos de rompimento de cabos elétricos e descargas elétricas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Não é 91, não. Não, não, não. Eu era deputado, a bancada de 99. Fevereiro de, essa falta é de fevereiro de 99. Em segunda discussão, o projeto de lei 5020-2021 de autoria do deputado Bebeto, que autoriza o Poder Executivo a incluir o aplicativo Carteira Digital de Trânsito à vistoria do GNV na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição justiça pela condicionalidade, transporte favorável, de orçamento favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Alexandre Quinoploca e Anderson Moraes. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Vamos tirar para dançar? Em discussão única, o projeto de resolução 1037-22, de autoridade do deputado Ronaldo Anqueta, que concede medalha tirada de ente respectivo diploma ao seletíssimo senhor Leandro Cruz, Frós da Silva, ex-ministro de Estado do Esporte. Parecer, comissão de novas internas e proposições externas, favorável, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Se os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Presidente, só registrar aqui a abstenção da bancada do PSOL. Presidente, vou registrar também aqui a abstenção do PSB. A abstenção. Projeto de resolução 11-25, de 22, de autoridade do deputado da enfermeira Regiane, que concede o prêmio Marielle Franco à Vera Lúcia Coutinho Silva. Parecida comissão de novas internas e proposições externas, favorável, relator Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada vai a promulgação. Projeto de resolução número 1464, de 22, de autoridade do deputado Max Lemos, que concede medalha tiradente e respectivo diploma ao excelentíssimo senhor coronel PM Rogério Quemento Lobasso. Parecida comissão de novas internas e proposições externas, favorável, relator Márcio Canella. Além de discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Indicação legislativa 572, de 22, de autoridade da deputada Marta Rocha, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro, diz que eu vou... O envio de mensagem dispõe sobre a criação do polo de atendimento à mulher no município de Iguaba Grande, no estado do Rio de Janeiro. Parecida comissão de indicação de legislativa favorável, relator deputado subtenente Bernardo. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º, do artigo 47, do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 3548, de 21, de autoria do deputado Daniel Librelon, que institui a política estadual de atenção integral às pessoas em situação de acumulação. Síndrome de diógenes. Pareceres, na comissão de condição de justiça, pela constitucionalidade com emendas, de saúde favorável, de orçamento favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Marta Rocha, Eleomar Coelho. Dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça, saúde e orçamento. Para emitir parecer pela comissão de condição de justiça, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 3548, deputado. Projeto 3548. Autoria do deputado Daniel Librelon, que institui a política estadual de atenção integral às pessoas em situação de acumulação. síndrome de diógenes. Parecer da CCJ, as emendas de plenário, é favorável às emendas 2 e 6, favorável com subemenda à emenda 1, contrário às demais emendas. A comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Acompanho o parecer da CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Eliomar. Aproveitando, deputada Marta. Parabéns, parabéns e parabéns pela eliminada. Posso, então, fazer um agradecimento aqui? Quero fazer inicialmente um agradecimento à Vossa Excelência, ao nosso procurador. Eu ia pedir uma questão de ordem. Agradecimento à Vossa Excelência, ao nosso procurador, doutor Rodrigo. Acho que todos acompanharam pelo jornal que 2.583 profissionais da área da saúde que atuam nos seis hospitais e nos três institutos que são estabelecimentos de saúde do governo federal, corria um risco de serem demitidos, uma vez que o contrato terminaria hoje, no dia 1º de dezembro. Eu fui acionada pelo Sindicato dos Médicos, tive a oportunidade de conversar com o nosso presidente sobre isso. Articulamos aí com a Procuradoria da Casa. A Procuradoria da Casa deu entrada numa ação civil pública, conseguiu uma liminar e nessa liminar se estende este contrato pelo prazo de um ano. E nós verificamos uma movimentação do governo federal na emissão de uma medida provisória, mas, presidente, como Vossa Excelência mesmo destacou na conversa que tivemos, essa liminar é de suma importância porque ela dá prorrogação ao contrato pelo prazo de um ano. Então, eu quero mais uma vez agradecer aqui a Procuradoria da Casa, a Vossa Excelência, sempre tão sensível à questão dos trabalhadores da área da saúde. Muito obrigada. Eu também fui procurada, fui procurada no sábado, e no sábado mesmo falei com Vossa Excelência e com o doutor Rodrigo, que preparou a ação e prontamente, mais uma vez, conseguimos eliminar. Eu, deputado Luiz, nós estamos preparando o lançamento da nossa nota técnica do Complexo Industrial da Saúde. Possivelmente, até o dia 15, nós vamos fazer um lançamento dessa nota técnica, muito, muito importante, porque temos um potencial imenso aqui no Estado do Rio de Janeiro, e isso pode gerar muitos empregos de muita renda para o nosso povo. Então, já já, quero que Vossa Excelência participe conosco à mesa, esteja à mesa, juntamente com o deputado Luiz Paulo, lançamento da nossa nota técnica. E também tem o nosso convênio com a Rural e com a UFRJ, que é o Matriz Insumo e Produto. Também vamos fazer uma cerimônia, porque desde a década de 90, que o Estado não tem um levantamento tão completo sobre a cadeia produtiva da nossa economia. Presidente. Podemos fazê-lo. Eu queria só lembrar, quem nos assiste pela TV Alerje, que a gestão de Vossa Excelência teve um olhar muito atento para a saúde. Em tempos de pandemia, essa casa disponibilizou 100 milhões de reais para os municípios, para aquele primeiro atendimento na atenção básica em tempo de pandemia. Os 20 milhões para a Fiocruz, para a questão de um projeto específico na comunidade da Maré. Os 250 milhões para a tuberculose, que foi fundamental o dinheiro esse que vai ser aplicado ao longo de cinco anos. E agora, pensar no complexo da saúde é pensar com o olhar da gestão que tem atenção para essas políticas que afetam diretamente a população do nosso Estado, mas também pensar no desenvolvimento econômico desse Estado. Esse Estado tem a Fiocruz, a Farmanguinho, tem a OFRJ, tem a COP, tem todo um universo de institutos, pesquisas, e um ambiente já próprio para se estabelecer aqui o complexo industrial da saúde, que, sem dúvida nenhuma, daqui a alguns anos, uma vez concretizado, vai representar o crescimento econômico do nosso Estado. Obrigada mais uma vez. Presidente, pela ordem, muito rapidamente, só... Um instante, por favor. Colheu o parecer do Eliomar? Deputado Eliomar, projeto de lei 3548, orçamento. O parecer... V. Exª é Deus. De acordo com a CCJ, presidente. V. Exª emitiu o parecer, e aí, ao final da fala, V. Exª, com os pareceres emitidos. Em votação, parecida com a Comissão de Constituição e Justiça com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, parecida com a CCJ, em relação às emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em primeira, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputada Tia Ju, por favor. Presidente, muito rapidamente, só fazendo aqui um... Comungando e concordando com a fala da deputada Marta Rocha, não sendo prolixa e repetitiva. E aí, nessa linha, senhor presidente, eu queria lembrar o quanto que essa casa fez de apoio aos municípios com as enchentes do ano passado. E a gente está vendo, mais uma vez, a chuva chegando e os municípios começando a sofrer novamente com as enchentes. Tem essa quarta-feira, principalmente quarta-feira, o município de Barra do Piraí, que é um município que eu estou constantemente, foi totalmente alagado. As estradas que dão acesso ali no Turvo, Conservatório, Barra Mansa, que vai para as outras cidades, e as estradas vicinais dessas cidades estão todas interditadas com barreiras, barragens que caíram, barreiras que caíram. Estão paradas, totalmente interditadas. E o município está precisando de ajuda da Secretaria de Agricultura do Estado, com patrol, maquinários mais pesados, para que se dê mais rapidamente a liberação desses acessos que são importantes. Então, eu gostaria aqui de deixar lembrado do apoio desta casa aos municípios no período de enchentes, o quanto foi importante os recursos que foram disponibilizados, e pedir o apoio, o suporte para esses municípios, mais uma vez, com as máquinas que a Secretaria de Agricultura tem para desobstruir essas estradas que dão acesso. E aqui eu trago a questão de Barra do Piraí, que está totalmente ilhada. Presidente André Siliano. É que nós estamos... Primeiro, deputado Valdez. Obrigado. Eu quero apenas repercutir também aqui, deputado André Siliano, essa informação, o professor Mauro Osório, nosso coordenador da assessoria fiscal da casa, me ligou hoje de manhã e conversamos sobre isso, demarcar a importância dessa atividade que lança a nota técnica sobre o complexo econômico e industrial da saúde e eu queria, André, dizer que acho muito importante que a gente se... Viu, Luiz Paulo? Que a gente se refira a esse complexo como um complexo econômico, industrial e científico da saúde. Que, na verdade, a base de tudo é a grande produção em ciência e tecnologia na área de saúde que nós temos no Rio de Janeiro. É daí que decorre a repercussão industrial e econômica. O Rio de Janeiro é um polo de ciência e, particularmente, na área da saúde, nós temos uma produção de repercussão internacional com a Fiocruz, com o Instituto Vital Brasil, com as universidades federais, com a UERJ, com a UENF. Então, queria ressaltar a dimensão científica desse esforço importante de criar uma nota técnica que fundamenta a estruturação de um complexo científico, econômico e industrial da saúde. E, sobre a matriz de insumo-produto, eu quero lembrar que nós fizemos juntos, eu e V. Exª, sob a liderança do Luiz Paulo, uma emenda à Constituição do Estado que foi aprovada, foi promulgada por V. Exª, que é a emenda à Constituição 92 de 2022, que escreveu na Constituição do Estado a ideia do plano estratégico de desenvolvimento econômico-social que depende diretamente desta matriz insumo-produto. Então, falar da importância de termos do dispositivo constitucional a menção a esse plano estratégico de desenvolvimento econômico-social, que está diretamente relacionado a esse esforço de fazer o mapeamento das possibilidades, vocações do Estado do Rio de Janeiro em matéria de economia e de desenvolvimento econômico nas diferentes regiões. E, por último, agradecer a V. Exª, ontem houve uma singela atividade, singelíssima, mas V. Exª estava fazendo uma comemoração pessoal que foi entregue ao Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras, um espaço físico aqui na casa, é uma luta importante, a Assembleia Legislativa foi a primeira casa parlamentar do Brasil a instituir um fórum permanente aberto ao diálogo constante com as lutas e com as pautas das mulheres negras do Rio de Janeiro. E agora elas têm uma identidade espacial na casa, têm uma programação orçamentária no Orçamento da LERJ, e eu quero agradecer a V. Exª, nesse final de legislatura, sem o seu apoio, isso não teria acontecido. Agradecer também ao Wagner Victor e ao Renan Lacerda, a equipe administrativa e de direção desta casa. anuncia o incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, projeto de lei 1688 e de 19, de autoria da deputada Mônica Francisco, que institui o título dos mestres do patrimônio cultural e material e das outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de Orçamento. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Presidente, PL 1688, de 19, de autoria da deputada Mônica Francisco, institui o título de mestres do patrimônio cultural e material e das outras providências. pareceres da CCJ é pela constitucionalidade com emenda modificativa ao artigo 17. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar. Senhor presidente, trata-se de projeto de lei de autoria da deputada Mônica Francisco, que institui o título de mestre do patrimônio cultural e material e das outras providências. O projeto foi objeto de debate em audiência pública ocorrida no dia 20 de setembro de 2021, em conjunto com a Comissão de Trabalho, visando seu aperfeiçoamento. Na audiência foram dadas sugestões que acolhemos em formas de emendas. O projeto é louvável e primordial para dar efetividade à preservação do legítimo patrimônio cultural e material do nosso Estado. E para aprimorar sua redação, apresento as seguintes emendas de lei. emenda modificativa número 1, esta modifica emenda do projeto de lei epígrafo que trata da seguinte redação, institui o título dos mestres e mestras do patrimônio e material das culturas populares, afro-brasileiras, indígenas, caissaras e de outras comunidades e grupos tradicionais no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pela comissão de orçamento depois, vossa excelência também vai continuar dando parecer. Então, o parecer é favorável com estas emendas que estão sendo apresentadas. E quero já aproveitar também para pedir a coautoria desse projeto. Vossa Excelência está dando aparecer na comissão com emendas ou apresentadas lá na mesa? Com emendas. Com emendas, ok. Pela comissão de orçamento, por favor. Também favorável com emendas. Apresentamos no total emendas 10. com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presente recebeu, o presente projeto recebeu 14 emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 4396-21, de autoridade do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a comunicação de óbitos aos familiares de pacientes falecidos nas unidades de saúde públicas e privadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Saúde e Orçamento. para emitir pareceres pela comissão de Constituição, Justiça, deputado Luiz Paulo. PL 4396-21, deputado, autor Marcelo Dino, dispõe sobre a comunicação de óbitos aos familiares dos pacientes falecidos nas unidades de saúde públicas e privadas. Parecer é pela constitucionalidade com emenda. Estamos modificando a emenda para que ela fique coerente com o artigo primeiro. É o parecer. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero manifestar aqui meu bem-querer pelo deputado Marcelo Dino, mas tenho muitas dúvidas sobre esse projeto. é óbvio que eu consigo entender que o objeto desse projeto é a serenidade e esse projeto ele trata de um tema muito sensível que é a comunicação de óbito aos familiares nas unidades públicas e privadas de saúde. No que pese eu entender esse intuito de agilizar a liberação dos corpos pelos familiares nas unidades da saúde, eu entendo que esta liberação ela tem que seguir regras de cautela e regras de proteção. Para tanto, fui estabelecer um contato com a polícia civil e quero aqui agradecer o doutor Roger Lancelotti que é perito registra, hoje é o coordenador das áreas técnicas dos institutos médico legal Félix Pacheco e institutos de criminalística, é médico, foi diretor da nossa policlínica, então exatamente para ter um olhar mais técnico sobre essa liberação da ausência da necessidade de ter uma apresentação de uma certidão de óbito ou de um óbito registrado, porque embora o falecimento se dê na unidade de saúde, muitas dessas mortes podem não ser morte natural, a causa natural, podem ter outras complicações. Acho também muito, acho excessivo legislarmos por um procedimento que passa pela análise do Poder Judiciário, porque toda essa questão do registro de óbito ou de nascimento está regida pela Lei 6.015, então na verdade neste momento eu vou dar o parecer favorável para dar continuidade, apresentei emendas, não vou colocar as emendas no meu parecer, porque eu acho importante que esse projeto volte às comissões para uma análise melhor, até para a possibilidade da criação de uma comunicação online entre o cartório e a unidade de saúde, já que se o que se quer aí é serenidade na autorização para a liberação do corpo. E mais adiante vou definir depois da análise de todas as comissões como será individualmente o meu voto enquanto parlamentar. Então nesse momento o voto é favorável e quero apresentar as emendas fora da comissão, exatamente, me desculpe, deputado Marcelo Dino, para retirar o projeto de pauta e para fazer com que uma análise mais detalhada em todas as comissões. Muito obrigada. pela comissão de orçamento, deputado Eliomar. E diga, leva em conta as observações da comissão de saúde. Parecia favorável, levando em consideração inclusive as observações feitas pela comissão de saúde. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu três emendas e retornar as comissões. Projeto de lei 6047 de 22 de autoria do deputado Samuel Malafaia, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro da Semana Estadual de Valorização dos Trabalhadores da Saúde, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e de Saúde. Para emitir e pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, o deputado Luiz Paulo. Deputado Tia Ju, por favor. Décimo terceiro de pauta, PL 6047 de 22, deputado Samuel Malafaia, altera a lei 5.645 de 10, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Valorização dos Trabalhadores da Saúde, deputada Marta Rocha. Parecendo a CCJ, é pela juridicidade com emendas, modificando o artigo primeiro e suprimindo o segundo, o terceiro e o quarto. É o parecer, senhor presidente. De trabalho. Deputado Samuel. Muito obrigado, boa tarde, perfeito, estou acompanhando. Ok. Pela comissão de trabalho, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. Parabenizar o autor do projeto. Trata-se de análise das emendas de plenário referido ao projeto que inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Valorização dos Trabalhadores da Saúde. Extremamente pertinente dado o que passamos no processo de pandemia e ainda sofremos os resquícios desse processo. O projeto de lei é extremamente meritório, pois visa instituir a semana referida a ser realizada em agosto com o objetivo de realizar palestras, seminários e atividades de valorização dos profissionais e das profissionais de saúde. Implementar ações que promovam o respeito e o cuidado aos profissionais de saúde é fundamental, buscando que tenham um tratamento equânime e respeitoso, com condições de trabalho adequadas e a garantia devida de descanso. Nós aqui também já fizemos, inclusive em relação aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, projeto que também versa sobre esse tema do descanso, esse debate urgente diante dos impactos da pandemia de Covid-19. Segundo pesquisa realizada pelos pesquisadores da USP, com dados de 2020, 41,4% dos profissionais apresentaram queixas de insônia ou piora no quadro clínico, 13% passaram a usar medicamentos para insônia, 44,2%, isso no caso do Brasil, relataram esgotamento, provocado pelas condições de trabalho, ansiedade, burnout, 21%, relatando síndrome de burnout. A semana de valorização é fundamental, devendo somar-se a ações concretas de promoção de condições de trabalho dignas, de efetivação de planos de cargos e carreiras que valorizem a categoria e a garantia efetiva do direito ao descanso. E suposto meu parecer às emendas de plenário ao projeto de lei número 6047 de 2022, é favorável, parabenizando o autor e já pedindo uma questão de ordem à vossa excelência, presidente, para conceder a coautoria ao deputado, ao nobre deputado Eleomar Correia ao projeto 1688 de 2019 de nossa autoria com muito prazer. Viu, deputado Eleomar? Obrigada, presidente. O que a gente tem por tradição? Quando vota, aí a gente faz isso com autoria. Pode ser? Pode. Tá? Pela Comissão de Saúde, deputada Marta. Eu quero aproveitar e saudar aqui o nosso queridíssimo deputado Samuel Malafaia e agradecer em nome da Comissão de Saúde pela sua sensibilidade de incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro, quando a gente lembra das datas de relevância e dos fatos importantes para o nosso Estado e para o povo fluminense, a Semana Estadual de Valorização dos Trabalhadores da Saúde. Já foi dito aqui, acho que a gente não vai nunca esquecer a relevância e a importância desses profissionais durante o tempo da pandemia que ainda vivenciamos, mas vamos lembrar deles a todo tempo, a todo momento, porque eles são indispensáveis quando a gente quer a prestação de um serviço de qualidade para a nossa população. então o nosso parecer é favorável e pedindo aí ao deputado Samuel Mulafaia que me permita ser coautora com ele. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta, deputada Mônica, a autoria está aberta e é um privilégio ter a senhora e quantos mais colegas quiserem ser coautores. Muito obrigado. Eu quero chamar a atenção no plenário, deputado Luiz Paulo, a excelência emitiu o parecer com emenda. Então, ok, com os pareceres emitidos em discussão, não haveria ninguém queira discutir, encerrada a discussão em votação, parecida a comissão de condição de justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais a tratar na sessão ordinária, a presidência, antes de encerrar os trabalhos, há sobre a mesa requerimentos. Requer a inclusão na pauta dos seguintes projetos. Projeto de lei 15, 36 de 16, 43, 09 de 21, 39, 70 de 18. Deputado Valdeque Carneiro, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 59, 63 de 22, deputado Noel de Carvalho. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei 5, 2, 19, 5, 6, 19, deputada Marta Rocha. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Deputada Tia Ju, por favor. Uma palavra, deputado Valdeque Carneiro. Um grande abraço, boa tarde a todas e todos. Obrigado, presidente. Vossa Excelência tinha concedido, e a Aline das comissões permanentes me alertou ontem, eu quero fazer esse alerta aqui, que os deputados e deputadas que quiserem participar do dia 15 de dezembro da solenidade de entrega do prêmio Paul Singer, precisam protocolar os seus projetos de lei, que o deputado André Siciliano deverá fazer uma sessão específica, uma sessão extraordinária, na quinta-feira que vem, com os projetos de resolução, e quem não tiver protocolado o pior cenário até terça-feira que vem, não vai conseguir participar da solenidade. Então, é mais um alerta no dia 15 de dezembro, Dia da Economia Solidária, haverá sessão solene de entrega do prêmio Paul Singer aos agraciados e agraciadas, pessoas, instituições, coletivos, empreendimentos, e os deputados e deputadas que quiserem participar, por favor, protocolem seus projetos, que se não, eles não estarão na pauta da sessão que o presidente André fará para deliberar sobre esses projetos de resolução. Deputado Coronel Jairo. Presidente, queria aproveitar a oportunidade e, na semana passada, eu pedi aos meus pares, aos meus colegas, que fizessem uma reflexão. Acrescentando nesse problema que o doutor Jairinho, meu filho, está vivendo hoje e hoje eu tenho todas as provas da inocência dele, vou provar, mas queria deixar mais uma reflexão. Garoto, foi para o barradó, o laudo diz que ele veio do Lourenço Jorge. O laudo é impreciso, é mentiroso, mas queria deixar mais uma coisinha. Quando o menino chegou de manhã do hospital, passando mal, fizeram duas horas de massagem no menino. Duas horas. Ou seja, dez mil, mais de dez mil compressões no peito do menino de quatro anos. E nós temos lá, inclusive eu, a mãe, o pai, não vimos nenhuma lesão, nenhuma lesão. Nós estávamos lá, agora não sou eu que estou falando, claro, sou pai, sou emocionado, o meu filho é a razão da minha vida, não tem valor. Mas nós temos vinte testemunhas que não havia uma lesão, uma equimose, sai dali, vai para o IML e volta com vinte e três lesões, que depois o próprio perito diz que aquilo é do procedimento hospitalar. E eles empurram a cabarrida. Todo respeito a nossa delegada, e até bom que vossa excelência me oriente, o delegado, o Jairinho desceu do elevador e fez um boca a boca no menino. Era um vídeo, o delegado escondeu por três meses, criminosamente três meses, e quando foi perguntado por que que não apresentou a prova, ele disse assim, não achei relevante. E eu perguntei para ele, você é médico? Você é legista? E aí você, não, pode isso, ficar três meses com uma prova, não apresentar? Eu sei que não, doutor, eu sei que não pode. Então, esse projeto, esse projeto que inclusive eu estou fazendo aqui e vou apresentar, é para corrigir essas arbitrariedades. O delegado é marido de uma juíza, ele acha que pode tudo, sem duas pessoas que acusam o Jairinho sem provas. Eu estou falando isso, colocando, inclusive de forma pessoal, uma responsabilidade em mim. As provas são falsas, o perito não estava lá. O garoto que foi periciado não é o Henri, é outro garoto. O garoto tinha um olho azul, eles falam que tem um olho castanho. e isso é a materialidade do crime. É um absurdo, sei que isso não é um assunto bom, mas eu não estou pedindo aqui o apoio dos deputados, não. O que eu estou pedindo é para dar uma pesquisada no processo e olhar esses absurdos. O delegado esconde a prova três meses. Depois, o perito fala que o garoto morreu de laceração hepática grau 2. Deodato estava até aí usar o deodato. Grau 2? Não mata. E o tratamento é vai para casa e repousa. Então, são tantos absurdos que a nossa magistrada está cometendo que não vai ficar barato porque eu vou provar a indocência. Eu só queria que fizessem essa reflexão porque não havia uma marca no corpo do garoto. Nenhuma. Eu vi, a mãe vi. Outra coisa, as médicas declararam, não, não havia no corpo do garoto nenhuma marca. O pai que estava lá, esse que é a grande vedete da televisão, meu filho morreu de infarto ou de AVC. Quatro dias depois ele muda. Esse rapaz tem um montão de coisa para apresentar para a gente. Ele entrega o garoto às sete e meia lá na casa do Jairinho e da menina, às sete e meia da noite, todo vomitado. O carro vomitado, o garoto todo vomitado. eu nunca vi pai levar um filho doente para a casa da mãe entregar e deixar lá. Normalmente tem que levar para o hospital e para que ele entrega lá. O que é pior, mas ele vai explicar, nove e meia, ele mora no final do recreio, nove e meia ele volta e fica na periferia da casa do Jairinho e da menina. Voltou às nove e trinta e ficou por ali esperando alguma coisa. Será que ele queria alguma notícia? Ele entregou às sete e meia e voltou às nove e meia? Vai ter que explicar isso. Então, só peço uma reflexão para os senhores. Leiam, leiam esses autos. Eu vou tentar fazer um dossiê para todos e eu só queria uma coisa dos meus amigos e dos deputados. Leiam os autos porque vocês vão se indignar. O mundo mudou. O mundo está diferente. Tem coisas absurdas acontecendo. semana passada mataram cinco mulheres. Sei o que está acontecendo, mas a gente não pode perder a capacidade de se indignar. Então, o que eu peço aos meus companheiros, indignais-vos, senhores, pode acontecer com qualquer um, viva uma tragédia, vou provar a inocência do meu filho. Muito obrigado, presidente. Ainda sobre a mesa o requerimento de inclusão na ordem do dia do PL-1964-20, da deputada Mônica Francisco, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. PL-5440-2020, a sobre a mesa, requerimento de inclusão da deputada Mônica, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Há sobre a mesa ainda o PL-6060-2022, da deputada Mônica Francisco, para a inclusão, senhores que apoiam, permaneçam como estão aprovados. Nada mais a tratar, na ordem do dia, passa o expediente final. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Dionísio Lins. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Obrigado. 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 Senhoras e senhores parlamentares, quero cumprimentar a todo o telespectadores da TV Alerj, a todos os funcionários, a todos os companheiros que aqui estão. Eu venho a essa tribuna para fazer uma homenagem. Devo dizer e dar um testemunho que nunca conheci um homem público tão honrado como o professor Francisco Dornelis. Francisco Dornelis lançou o seu livro O Poder Sem Pompa. Tive a honra de receber o primeiro exemplar. Francisco Dornelis, que foi cinco vezes deputado federal. Francisco Dornelis, que foi senador da República. Francisco Dornelis, que foi secretário da Receita Federal. Ministro da Indústria, Comércio e Turismo. Ministro do Trabalho e Emprego, que dá um belo testemunho sobre democracia neste poder sem pompa. Devo dizer que venho lendo e conhecendo a cada momento a história com esse homem público que é uma reserva moral desse país. Aos seus 87 anos, ainda comanda a Fundação Getúlio Vargas, ou seja, é o segundo vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, e despachando em seu gabinete lá. Eu não poderia deixar de registrar nos anais desta casa. Em meu nome, em nome do presidente André Siciliano, em nome de todos os companheiros deste Parlamento, o nosso aplauso a este homem público que é, volta a dizer, uma reserva moral desse país. De modo que o Dionísio Lins, que aqui representa o Partido Progressistas, o Dionísio Lins, que durante toda a sua vida pública tem como professor Francisco Dorneres. O Dionísio Lins, que teve a honra de ser assessor, deputada, delegada, Marta Rocha, do ministro da Indústria, comércio e turismo. O Dionísio Lins, que teve a honra de ser assessor do professor Francisco Dorneres como ministro do Trabalho e Emprego. Devo dizer que esse Estado do Rio de Janeiro teve o privilégio de conhecê-lo como vice-governador e depois como governador em exercício, assumindo o comando desse Estado no pior momento que podíamos ter. aqui no Executivo, deputada, delegada, Marta Rocha. Ele deu aula, como dá aula em todos os segmentos que ele faz parte. Devo dizer do meu orgulho de ser liderado por ele. Devo dizer que não me faz bem quando não falo com ele. Porque o professor Francisco Dorneres é realmente um homem público fenomenal. Com toda a honra dou a parte à nobre delegada e minha querida mestre também na política. Deputado Dionísio Lins, eu quero, nesse momento, trazer não só os meus cumprimentos individuais, mas também os cumprimentos do PDT. E quero fazer um registro aqui porque me lembro como se fosse hoje quando cheguei a essa casa exatamente na legislatura de 15 a 18 em que nós vivenciamos aqui a grave crise fiscal. Em razão de uma determinada situação de doença que envolvia o então governador Luiz Fernando Pezão, o ministro Dorneres passou a exercer o cargo de governador e um dos seus primeiros atos foi comparecer a essa casa legislativa e naquela reunião ele me deu o segundo ensinamento. O primeiro ensinamento que ele deu foi o respeito do executivo ao legislativo. Tão difícil nos dias de hoje, mostrando que os poderes são independentes, harmônicos, mas mostrando o respeito à autonomia dessa casa. O segundo ensinamento foi a sua fala, talvez sedimentada pelo seu trabalho como ministro do trabalho, em que naquele momento os salários dos servidores estavam atrasados, as pensionistas não recebiam e ele disse que trabalhador que não recebe, quando o trabalhador não recebe o seu salário, isso pode ser considerado semelhante ao tipo penal que fala da redução análoga à escravidão. Então, o respeito demonstrado por ele ao trabalhador, aos aposentados e aos pensionistas fez crescer em mim a admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Então, os nossos cumprimentos, eu gosto de chamá-lo de ministro Francisco Dorneres, acho, não que governador ou deputado não tenha, mas acho que foi muito relevante a sua atuação nesses ministérios, e faço não só em meu nome, mas também em nome do PDT e se houver em outro momento outro tipo de lançamento, por favor, não nos deixe de comunicar porque a gente terá o prazer de comparecer. E nosso abraço fraterno, a Vossa Excelência e a ele. Agradeço muitíssimo a nobre e querida deputada delegada Marta Rocha pelo belo a parte. Devo dizer que tenho que também neste momento, como Vossa Excelência lembrou de um fato e aqui eu lembrei de outro. Quando o ministro Francisco Dornet estava à frente do Ministério do Trabalho e Emprego, queriam implantar no Brasil o self-serve nos postos de gasolina. Era aquele tipo de atendimento que você chegava, botava uma moedinha e você mesmo abastecia o seu automóvel. aí o ministro proibiu isso porque ia acabar com o emprego de todos os frentistas no Brasil. E naquele momento foi ele também homenageado e até hoje está valendo a defesa que ele fez em defesa do trabalhador. Quero dizer, nobre deputada Marta Rocha, que receba também o meu abraço e transmito o meu abraço ao nosso querido ministro Lupe, que é um companheiro nosso de longas datas. de modo que eu quero encerrar dizendo que o ministro e professor Francisco Dornelles, eu peço sempre a Deus para que lhe dê ainda bastante tempo nesse mundo para que ele possa transferir para nós parlamentares e para este país o que é fazer política verdadeiramente com transparência, com honradez, com respeito ao direito do trabalhador, com respeito ao crescimento, com respeito ao empresariado. Enfim, este país teve um dos melhores ministros na indústria, comércio e turismo, no Ministério do Trabalho, este estado que é o estado do Rio de Janeiro. Dornelles é de BH e viveu lá em São João del Reis. e depois o ministro Dornelles, na sua história quando jovem, no próprio livro, veio ele para o Rio de Janeiro, estudou no Colégio Militar e participou do Clube da Tijuca, que está registrado também nesse livro. Tenho dito que Deus nos abençoe a todos e parabéns ao nobre professor Francisco Dornelles pelo belo livro que ele nos deu a honra de conhecer a política de antes, durante e depois. Tenho dito muito obrigado. Parabéns, mando um abraço ao nosso querido Francisco Dornelles, esse homem que muito nos inspira na política. Parabéns. Próximo orador inscrito ao novo deputado Alexandre Freitas. Vossa excelência de 10 minutos no tempo regimental. Obrigado, presidente. Presidente, queria começar minha fala parabenizando o deputado federal Marcel Van Raten pela coleta de 193 assinaturas para a instauração da CPI do abuso de autoridade de membros do STF e do TSE. Ontem, o Brasil inteiro pôde assistir o maior ato público por parte do Parlamento Federal de defesa da democracia, de defesa do Estado de direito e contra os atos antidemocráticos democráticos e vencendo perpetrados por membros do Judiciário. Na audiência pública de ontem no Senado, ficou muito claro que o Poder Judiciário tem se distanciado dos preceitos constitucionais e chegou a hora do Parlamento assumir a sua função constitucional e investigar e punir os agentes públicos que estão em colúio para cometer abuso de autoridade e violar a nossa democracia. A verdade, presidente, é que muitos divergem quando que teve início o Estado de exceção no nosso país. Se foi com a abertura do inconstitucional, o ilegal, o abusivo inquérito 4781, popularmente denominado e erroneamente denominado inquérito das fake news e posteriormente de investigação dos atos antidemocráticos, quando na verdade quem vem promovendo atos antidemocráticos, atos abusivos, é o próprio STF, o inquérito completamente torto, aplicado de ofício com base numa regra regimental que é inconstitucional, o nosso sistema judicial não permite a abertura de tal inquérito, mas ainda assim ele vem se perpetrando por mais de três anos. Eu, inclusive, fui o autor de um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes em 2020, mas, infelizmente, ele não foi analisado, foi arquivado pelo presidente do Senado que saiu. Outros também dizem que o estado de exceção começou com a busca e apreensão de empresários com base em joinha de grupo de WhatsApp, supostamente para defender a nossa democracia. Outros dizem que pode ter sido com a prisão inconstitucional, ilegal e abusiva do deputado Daniel da Silveira. Uma prisão com uma justificativa tão bizarra, mas tão bizarra, que ela corrompeu três princípios basilares do nosso sistema jurídico. O primeiro é o conceito da prisão em flagrante, como se um vídeo na internet pudesse manter alguém em flagrança de delito. O outro foi do crime inafiançável. A Constituição é claro, o parlamentar só pode ser preso por crime inafiançável. E aí fez-se uma argumentação tosca para corromper esse princípio. Mas o principal, com essa prisão a gente viu a nossa imunidade parlamentar ser completamente violada por outro poder. E o artigo 53 da Constituição é muito claro. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E é bom a gente destacar a palavra quaisquer. Isso quer dizer que a imunidade parlamentar é sim absoluta e não admite relativização. A verdade é que o texto constitucional não admite relativização sequer por quebra de decoro. Caso contrário, a gente permitiria que os nossos pares, adversários políticos, muitas das vezes, pudessem mandar naquilo que a gente diz ou como a gente vota. E caso o constituinte entendesse diferente, ele teria feito ressalvas. não consta no texto constitucional que o parlamentar ele é imune por palavras e votos salvo quando manifestadas nas suas redes sociais. Eu, pelo menos, nunca vi. Até porque em 88 sequer a internet era tão popular. Também não consta lá que os parlamentares são imunes exceto quando um de nós ofenderam o ministro do STF. Não existe essa ressalva. Ou então, quando o parlamentar faltar com a verdade, fazer uma fala mentirosa, também não existe essa ressalva. Isso porque ainda quando o parlamentar fala absurdos e a gente tem inúmeros exemplos desses, quando ofende alguém, ainda que ofenda alguém, ele faz isso legitimado pelo voto popular. e o nosso constituinte, quando definiu o modelo republicano que nós temos, quem realiza peso e contrapeso, quem realiza o controle de determinada função de algum dos poderes, ele atribuiu essas funções de forma clara e cristalina. e quando ele cria a imunidade absoluta por palavras e votos, o que o nosso constituinte quis dizer é que esse controle só pode ser exercido por uma única pessoa, o povo. De quatro em quatro anos, o eleitor exerce o seu controle sobre nós, parlamentares, ou no caso de um senador de oito em oito anos. somente a população pode revisar as nossas palavras e votos. E é óbvio que se ele não permite que o parlamentar sofra um processo por quebra de decoro, não iria nunca permitir que um outro poder pudesse interferir dessa forma no parlamento. Outros também não sabem se o estado de exceção começou a partir da descondenação de um vagabundo, de um criminoso, chefe da maior organização criminosa que assaltou o país desde 2002 e que pôde concorrer à presidência por conta de uma chincana jurídica, por conta de um erro judiciário completamente absurdo nos mesmos moldes da chincana que foi realizada no Senado quando a presidente Dilma Rousseff sofreu o seu processo de cassação. ali criou-se uma emenda constitucional que permitiu a perda de mandato sem a perda dos direitos políticos. Foi mais um caso em que um membro do STF dessa vez com a participação do Senado violou a Constituição Nacional. Outros dizem que o estado de exceção começou quando o TSE durante as eleições tomou partido. Promoveu ações que beneficiaram um dos lados. Hora de forma repressiva, hora de forma omissa. outros dizem também que o estado de exceção teve início quando o judiciário acabou com as atribuições do Ministério Público. Só cabe ao Ministério Público a titularidade da ação penal. E nós vemos o STF, membros do STF, ignorando essa atribuição constitucional. Há quem diga também que o estado de exceção se deu com a volta da censura. Prévia e a posteriori. Algo completamente inimaginável desde a nossa redemocratização. Violando grosseiramente o parágrafo segundo do artigo 220 da Constituição. Há outros que falam que o estado de exceção veio com a resolução do TSE em que membros do tribunal deram para si próprios poderes extraordinários. Instituíram e oficializaram a criação do Ministério da Verdade aqui no nosso país. Como podemos ver, deputada Tia Ju, os atos antidemocráticos são muitos. membros do Judiciário prenderam, censuraram, sequestraram bens de pessoas por crimes de opinião, amordaçaram o Parlamento, inviabilizaram o Executivo, anularam o Ministério Público e concederam para si mesmos poderes extraordinários para serem os censores dos brasileiros. Meus colegas parlamentares, a gente não pode permitir que o Poder Judiciário subjulgue os demais poderes da forma como venham ocorrendo. Na minha opinião, o erro se deu lá em 88, quando a gente permitiu que a revisão dos atos do Judiciário fosse feita pelo Senado, enquanto o STF era o órgão responsável pelo julgamento dos senadores. Ali criou-se uma relação completamente corrompida e permitiu inclusive a chantagem institucional. A gente só vai corrigir isso com o fim do foro privilegiado. Antes disso, vamos continuar tendo esse absurdo institucional no nosso país. outro equívoco grosseiro foi botar na mão de um único órgão a realização e a fiscalização das eleições. É inaceitável que o TSE acumule essas duas atribuições. Isso é preciso ser revisto pelo Congresso Nacional. nacional. Mas o que mais assusta é a conivência de alguns deputados e senadores com seu próprio apequenamento. É assustador. Ver deputados e senadores aceitando se tornarem despachantes de luxo, como bem disse o deputado Van Hatten na audiência pública, de poderosos juízes que nunca receberam um voto sequer. É uma vergonha para a democracia brasileira. É uma vergonha para os eleitores que nos colocaram no poder legislativo. Para concluir, deputado. Mas ainda há esperança, presidente. Na audiência pública de ontem eu assisti uma mãe de família, uma dona de casa, implorando para receber do judiciário o mesmo tratamento que um traficante e que um bandido que assaltou o nosso país. Canalhas! Isso é inaceitável. E eu digo com todas as letras, todos os ministros do STF que votaram a favor do inquérito inconstitucional devem ser investigados pelo Senado Federal. Todos os ministros do TSE que votaram a favor da resolução 23.714 de 2022 devem ser investigados e processados no Senado Federal. E ainda digo mais, o senhor ministro Alexandre de Moraes está em flagrante delito pelo crime de tortura, porque a tortura ela não é só física. O inciso segundo do artigo primeiro da lei 9455 de 97 é muito claro. Quando o agente público impõe tortura psicológica, ele comete crime. E é isso que está acontecendo hoje no nosso país. Um procedimento inconstitucional vem se perpetuando como nunca se viu nesse país sem um fato determinado para ser investigado, sem um crime cometido para investigar crimes futuros e vem sendo utilizado como instrumento de ameaça e de tortura de cidadãos brasileiros e muitos deles detentores de mandato. Se hoje vemos o STF e o TSE perseguindo deputados e senadores, além dos cidadãos que já estão sendo perseguidos no inquérito dos atos antidemocráticos do Poder Judiciário, em pouco tempo veremos desembargadores e juízes de primeira instância acovardando deputados estaduais, vereadores e governadores e prefeitos. Não porque cometeram ilegalidade, mas apenas porque estão fazendo o seu trabalho. porque estão exercendo as suas atribuições. Hoje vemos promotores querendo dizer para o Executivo a oportunidade e a conveniência de um ato administrativo. Hoje vemos membros do Judiciário querendo dizer o que nós podemos falar. A verdade é que o acovardamento do Legislativo vem criando um monstro e vai nos engolir. Espero que a esquerda que, infelizmente, tem alguns membros que estão aplaudindo esses absurdos e se fosse ao contrário vocês podem ter a certeza que eu estaria criticando da mesma forma. pois eu não faço seletividade de atribuições e de competências. Não acho que o Estado tem que ser opressor de uma ideologia, ainda que eu discorde veementemente de muitas asneiras que são postas de forma ideológica. Mas essa é a minha opinião. A beleza da democracia está aí. Agora, é inaceitável que parlamentares que se dizem democratas aplaudam esse tipo de postura. E depois dessa fala é bem provável, presidente, que eu me junte à lista de presos políticos do nosso país. Mas eu tenho uma filha de três anos e no que depender de mim o futuro dela não será tomado. E se nós nos omitirmos agora, se nós ficarmos acovardados, só vai nos restar aceitar o perder o mané. Obrigado, presidente. Próxima oradora, a nobre deputada Renata Souza. A Vossa Excelência se dispõe de dez minutos do tempo regimental. Muito obrigada, senhora presidenta. Muito importante dizer, comentava aqui com o deputado que acabou de me anteceder aqui nesse final de expediente, que no caso dele não é perder o mané, é perder o playboy. Aceita. Senhora presidenta, muito importante trazer aqui o tema que nos atualiza hoje do dia primeiro de dezembro, dia mundial de combate ao HIV e AIDS. Esse que é uma doença, são vírus, que ainda hoje, quatro décadas depois, a gente ainda encontra um processo de criminalização, preconceito e também discriminação contra as pessoas, aqueles e aquelas que hoje vivem com HIV e AIDS. são quatro décadas, haver avanços no tratamento, nós tivemos e avanços importantes para toda a política que foi feita com as medicações retrovirais, mas mais que isso, senhora presidenta, a gente teve não só esse antirretrovirais funcionando de maneira concreta e trazendo a possibilidade desse vírus se tornar indetectável e também intransmissível, a gente tem todo um estigma trazido pela desinformação, pelo preconceito, pela LGBTfobia, pelo racismo e pelo machismo também. Só para a senhora ter uma ideia, estima-se que cerca de 920 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. 89% delas foram diagnosticadas, 77% fazem tratamentos com antirretrovirais e 94% das pessoas em tratamento não transmitem mais o HIV por via sexual por terem atingido a carga viral indetectável. Ou seja, esses são temas que, infelizmente, nós não temos acesso a um debate dia a dia, em especial quando a gente fala de orçamento. É claro que hoje não temos mais as figuras que deixam muitas vezes transparecer pela lógica da desinformação com relação ao HIV e AIDS, mas a gente tem o descaso do poder público. Só para a senhora entender, o corte de verbas no Ministério da Saúde promovida pelo governador, o governo, genocida do Jair, ex-presidente Jair Bolsonaro, para reservar dinheiro, obviamente, para o orçamento secreto e eleger a sua base, tanto para o Senado quanto para o Congresso, enfim. Foram retirados 12 programas da pasta, entre eles o que distribui medicamentos para o tratamento de AIDS, infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais. Somente nesta frente, o Ministério perdeu 407 milhões quando comparados os orçamentos propostos para 2022, esse ano, e o ano que vem. Se somadas às perdas de recursos nos 12 programas, chegam a 3,3 bilhões. Isso é um escárnio com relação à saúde daqueles e daquelas que vivem com HIV e AIDS. Isso é um escárnio aos avanços que nós tivemos até aqui com relação ao combate ao HIV e AIDS e também combate a todo esse processo de discriminação, todo esse processo que colocam as pessoas em uma lógica de preconceito e estigma social. Para isso, senhora presidente, nós fizemos aqui nesta casa uma frente parlamentar de combate ao HIV e AIDS, ao preconceito e ao estigma. Essa frente, inclusive, trazendo um debate importante com aqueles e aquelas que hoje se veem despidos de qualquer debate nessa sociedade e que implique as políticas públicas para que possam ser efetivas para a população hoje que vive com HIV e AIDS. E aí é importante um dado do Rio de Janeiro que, segundo a gerência de AIDS, só no estado do Rio de Janeiro são 16.532 casos de HIV e ocorreram no período de 2018 a 2021. E nessa faixa, é importante dizer que a juventude teve uma notificação importante e que nos alerta. Na faixa etária de 15 a 29 anos, entre 2018 e 2020, são 5.266 casos de HIV entre os sexos masculinos e femininos. Ou seja, quando a gente vai afunilando e colocando a lupa por raça e cor, a população negra também tem um índice importante de infecção no estado do Rio de Janeiro com 6.819 casos, enquanto 3.258 casos de HIV em pressões brancas e 18 na população indígena. A nossa atuação também levou em consideração, senhora presidenta, todo o processo de prevenção em termos de saúde mental para a população que vive com HIV e AIDS. Por exemplo, hoje, já temos uma lei e aprovamos nessa casa que incluiu a prevenção de suicídios de pessoas vivendo com HIV e AIDS no plano estadual de valorização da vida. Isso significa que ações elas podem e devem ser feitas por nós e políticas públicas que levem em consideração a vida dessas pessoas. Não adianta a gente ver esses cortes absurdos no orçamento do governo federal, inclusive para reservar dinheiro para o orçamento secreto e deixar essas pessoas sem o acesso aos antirretrovirais, ao acesso a políticas que sejam de inserção social e de superação de todo estigma social, preconceito e discriminação no geral às pessoas que vivem com HIV e AIDS. Então, fica aqui marcado nesse dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate ao HIV e AIDS, o nosso compromisso com aqueles e aquelas que hoje dependem de políticas públicas e também o nosso repúdio ao governo federal que tirou, cortou em 12 programas os recursos tão necessários e urgentes para acolher essa população. Então, senhora presidenta, aqui fica esse registro, mas mais que isso, fica o apelo para a produção de políticas públicas para que a gente possa acolher a população que mais sofre, em especial com relação ao acesso à saúde, com relação à dignidade humana. Muito obrigada, senhora presidenta. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão. Tenham todos uma ótima tarde.